O sapato fica novo, de novo. Ter um sapato engraxado não custa nada para os vereadores. É um mimo da Câmara Municipal de São Paulo. Só custa caro a você, cidadão. O engraxate por aqui ganha 10.400 reais por mês. É um empregão. Como de apertar botões no elevador privativo dos parlamentares. No mês de outubro, o salário bruto dos 11 ascensoristas passou de 105 mil reais. Os salários variam de 8.700 a 11 mil reais. Agora nós vamos conhecer o local onde estão alguns dos maiores salários da Câmara de Vereadores de São Paulo. A garaja. Em outubro, o salário bruto dos 24 manobristas foi mais de 245 mil reais. No mesmo mês, um dos garagistas recebeu mais de 15 mil reais de salário bruto. No portal da transparência, aparece ainda um lavador de carro que ganhou em outubro 11 mil reais de salário bruto. O problema é que ninguém mais lava o carro aqui. Mas não tem um cara que lava carro aqui dentro? Não mais. Não mais. Aqui tinha... Tinha. Tinha. Há uns 8 anos, 9 anos atrás, que o lavador era lá. É. Que é onde é o escritório. A Câmara confirma que o serviço para lavar carros e outros serviços foram desativados e os funcionários realocados para outras funções. Essas funções muito básicas, elas não existem mais. Mas eu não posso demiti-los porque eles são estáveis pela Constituição. E aí acaba gerando essas distorções, mas que elas são pontuais. Mas andando pela Câmara, nós encontramos essas distorções em outros setores. Esse local é um ponto tradicional aqui da Câmara de Vereadores de São Paulo. É o canto do cafezinho. O pessoal que está participando de audiência pública, acompanhando as sessões, bate aquele cansaço, vem aqui e serve o cafezinho. Não tem nenhuma restrição. O que a gente não sabia é que uma auxiliar de copeira, por exemplo, ganha, para fazer esse cafezinho, 13 mil reais. São sete copeiras que em outubro receberam salários que variaram de 9 mil a 13 mil reais. Mas ainda tem valores bem maiores. São super salários. Dois procuradores legislativos recebem 62 mil reais cada um. 40 mil acima do teto para os funcionários municipais, que é o salário do prefeito. O serviço médico da Câmara também paga super salários. O médico-chefe ganha 40 mil. Só em outubro, salários brutos dos médicos, enfermeiros e dentistas que atendem os vereadores, os funcionários e os dependentes, passou de 821 mil reais. Agora, para conseguir verba para cultura e esportes, é uma luta. Nessa audiência pública, trabalhadores protestavam contra os cortes feitos nas áreas. Nós queremos dignidade e respeito. Eu mostrei a alguns deles a relação dos super salários. Esse professor se emocionou ao falar do contraste de realidades. Eu acho que, infelizmente, nesse país tem muita coisa errada. A gente passa por isso. E quando a gente tem vergonha, conduta, a gente se sente assim. Para o representante da Transparência Brasil, falta controle e fiscalização do dinheiro público. Não tem solução mágica. A gente tem que dedicar tempo, a gente tem que dedicar esforço e energia politicamente para tentar contornar esse problema. Quem tem vergonha e conduta se apresenta daquela maneira, né? Beleza, beleza. É, belaza. Bem, esse é um alcantar. Foi.